Coach Ahuio, Robert, Oliveira, Coach, tudo o melhor! Obrigado, obrigado! Coach, você jogou 3 pontos, você vai jogar contra os seus primeiros trabalhadores. Como é possível tomar 3 pontos lá? Escute, eu respeito meus oponentes, sabe? Um jogo importante no setembro, na próxima setembro. Nós preparamos muito bem a nossa equipe para este jogo. E eu acho que vamos dar o máximo para ganhar este jogo. Porque são muito importantes, 3 pontos para a qualificação. Mas, escute, eu estou feliz, eu sou um homem positivo. Eu tenho uma boa relação com os jogadores, com o grupo, com os fãs também. Mas nós temos duas surpresas na setembro. Espera para começar o jogo. Obrigado, Bruno. Escute, agora nós temos um jogo importante fora. Os Vipers estão em casa. Mas, no setembro, nós temos uma boa surpresa entre os 11. Eu estou muito feliz com este ponto, mas eu não posso falar agora. Porque eu preparo muito bem dois jogadores. Um jogador importante. Um jogador importante. Um jogador importante para o setembro. Ok? É só sobre isso. Eu estou feliz. Um jogador importante com esse jogo em casa. Eu sei, eu sei, o futebol é futebol, mas eu respeito muito a todos os oponentes, eu sou um homem positivo, mas sobre isso, muitos clubes me amam, Simba, eu tenho um bom relacionamento, é muito importante, respeito antes de tudo, mas o mais importante, nós precisamos ser profissionais, dar o nosso máximo saturday, o nosso máximo para ganhar este jogo, porque isso será muito importante para todos. Você vai jogar contra a Vipers, Bupers Stadium, em todos os dias, as pessoas de Simba, os fãs e também de Tanzânia, eu tenho um abraço para você, o que você está dizendo? Escute, escute. Escute, escute. A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL